O que os nazistas copiaram de Marx Autor, Ludwig von Mises Esta narração é patrocinada pela camisetaria Pimenta no Café. Eles possuem camisetas, moletons, canecas e outros itens libertários com grandes nomes da liberdade. Mises, Einrange, Rothbard, Bastiat e muitos outros. Acesse o site deles para conferir tudo. www.pimentanocafé.com.br O marxismo afirma que a forma de pensar de uma pessoa é determinada pela classe a que pertence. Toda classe social tem sua lógica própria. Logo, o produto do pensamento de um determinado indivíduo não pode ser nada além de um disfarce ideológico dos interesses egoístas da classe a qual ele pertence. A tarefa de uma sociologia do conhecimento, segundo os marxistas, é desmascarar filosofias e teorias científicas e expor o seu vazio ideológico. A economia seria um expediente burguês e os economistas seriam psicofantas do capital. Somente a sociedade sem classes da utopia socialista substituirá as mentiras ideológicas pela verdade. Este polilogismo, posteriormente, assumiu várias outras formas. O historicismo afirma que a estrutura lógica da ação e do pensamento humano está sujeita à mudança no curso da evolução histórica. O polilogismo racial atribui a cada raça uma lógica própria. O polilogismo, portanto, é a crença de que há uma multiplicidade de irreconciliáveis formas de lógica dentro da população humana. E estas formas estão subdivididas em algumas características grupais. Os nazistas fizeram amplo uso do polilogismo. Mas os nazistas não inventaram polilogismo. Eles apenas criaram seu próprio estilo de polilogismo. A lógica da mente Até a metade do século XIX, ninguém se atrevia a questionar o fato de que a estrutura lógica da mente era imutável e comum a todos os seres humanos. Todas as interações humanas são baseadas nesta premissa de que há uma estrutura lógica uniforme. Podemos dialogar uns com os outros apenas porque podemos recorrer a algo em comum a todos nós, a estrutura lógica da razão. Alguns homens têm a capacidade de pensar de forma mais profunda e refinada do que outros. Há homens que, infelizmente, não conseguem compreender um processo de inferência em cadeias lógicas de pensamento dedutivo. Mas, considerando-se que um homem seja capaz de pensar e trilhar um processo de pensamento discursivo, ele sempre aderirá aos mesmos princípios fundamentais de raciocínio que são utilizados por todos os outros homens. Há pessoas que não conseguem contar além de três, mas sua contagem, até onde ele consegue ir, não difere da contagem de Gauss ou de Laplace. Nenhum historiador ou viajante jamais nos trouxe nenhuma informação sobre novos povos para quem há e não há fossem idênticos, ou sobre povos que não conseguissem perceber a diferença entre afirmação e negação. É verdade que, diariamente, as pessoas violam os princípios lógicos da razão. Mas, qualquer um que se puser a examinar suas deduções de forma competente, será capaz de descobrir seus erros. Uma vez que todos consideram tais fatos inquestionáveis, os homens são capazes de entrar em discussões e argumentações. Eles conversam entre si, escrevem cartas e livros, tentam provar ou refutar. A cooperação social e intelectual entre os homens seria impossível se a realidade não fosse essa. Nossas mentes simplesmente não são capazes de imaginar um mundo povoado por homens com estruturas lógicas distintas entre si ou com estruturas lógicas diferentes da nossa. Aí surge Marx. Mesmo assim, durante o século XIX, este fato inquestionável foi contestado. Marx e os marxistas, entre eles o filósofo proletário Diezken, ensinaram que o pensamento é determinado pela classe social do pensador. O que o pensamento produz não é a verdade, mas apenas ideologias. Esta palavra significa, no contexto da filosofia marxista, um disfarce dos interesses egoístas da classe social a qual pertence o pensador. Por conseguinte, seria inútil discutir qualquer coisa com pessoas de outra classe social. Não seria necessário refutar ideologias por meio do raciocínio discursivo. Ideologias devem apenas ser desmascaradas, denunciando a classe e a origem social de seus autores. Assim, os marxistas não discutem os méritos das teorias científicas. Eles simplesmente revelam a origem burguesa dos cientistas. Os marxistas se refugiam no polilogismo, porque não conseguem refutar com métodos lógicos as teorias desenvolvidas pela ciência econômica burguesa. Tampouco conseguem responder às interferências derivadas destas teorias, como as que demonstram a impossibilidade prática do socialismo. Dado que não conseguiram demonstrar racionalmente a validade de suas ideias, e nem a invalidade das ideias de seus adversários, eles simplesmente passaram a condenar os métodos lógicos. O sucesso deste estratagema marxista foi sem precedentes. Ele se tornou uma blindagem contra qualquer crítica racional à pseudo-economia e à pseudo-sociologia marxista. Ele fez com que todas as críticas racionais ao marxismo fossem inócuas. Foi justamente por causa dos truques do polilogismo que o estatismo conseguiu ganhar forças no pensamento moderno. O polilogismo é incoerente. O polilogismo é tão inerentemente sem sentido que é impossível levá-lo consistentemente às suas últimas consequências lógicas. Nenhum marxista foi corajoso o suficiente para derivar todas as conclusões que seu ponto de vista epistemológico exige. O princípio do polilogismo levaria à inferência de que os ensinamentos marxistas também não são objetivamente verdadeiros, mas sim apenas afirmações ideológicas. Mas isso os marxistas negam. Eles reivindicam para suas próprias doutrinas o caráter de verdade absoluta. Jitzgen ensina que as ideias da lógica proletária não são ideias partidárias, mas sim o resultado da mais pura e simples lógica. Ou seja, a lógica proletária não é ideologia, mas sim lógica absoluta. Os atuais marxistas, que rotulam seus ensinamentos de sociologia do conhecimento, dão provas de sofrerem desta mesma inconsistência. Um de seus defensores, o professor Mannheim, procura demonstrar que há certos homens, os intelectuais não engajados, que possuem o dom de aprender a verdade sem serem vítimas de erros ideológicos. Claro, o professor Mannheim está convencido de que ele mesmo é o maior dos intelectuais não engajados. Você simplesmente não pode refutá-lo. Se você discorda dele, você estará apenas provando que não pertence à elite dos intelectuais não engajados, e que seus pensamentos são meras tolices ideológicas. Os nazistas copiaram essa lógica. Os nacionalsocialistas alemães tiveram de enfrentar o mesmo problema dos marxistas. Eles também não foram capazes nem de demonstrar a veracidade de suas próprias declarações e nem de refutar as teorias da economia e da praxeologia. Consequentemente, eles foram buscar abrigo no polilogismo já preparado para eles pelos marxistas. Sim, eles criaram sua própria marca de polilogismo. A estrutura lógica da mente, diziam eles, é diferente para cada nação e para cada raça. Cada raça ou nação possui sua própria lógica e, portanto, sua própria economia matemática, física e etc. Porém, não menos inconsistente do que o professor Mannheim, o professor Tirala, seu congênero e defensor da epistemologia ariana, declara que as únicas lógicas e ciências verdadeiras corretas e perenas são as arianas. Aos olhos dos marxistas, Ricardo, Freud, Bergson e Einstein estão errados, porque são burgueses. Aos olhos dos nazistas, estão errados, porque são judeus. Um dos maiores objetivos dos nazistas é libertar a alma ariana da poluição das filosofias ocidentais de Descartes, Rumi e John Stuart Mill. Eles estão em busca da ciência alemã Arteigen, ou seja, da ciência adequada às características raciais dos alemães. Como hipótese, suponhamos que as capacidades mentais do homem sejam resultados de suas características corporais. Sim, não podemos demonstrar a veracidade desta hipótese, mas também não é possível demonstrar a veracidade da hipótese oposta. Conforme expressado pela hipótese teológica, somos forçados a admitir que não sabemos como os pensamentos surgem dos processos fisiológicos. Temos vagas noções dos danos causados por traumatismos ou por outras lesões infligidas em certos órgãos do corpo. Sabemos que tais danos podem restringir ou destruir por completo as capacidades e funções mentais dos homens. Mas isso é tudo. Seria uma enorme insolência afirmar que as ciências naturais nos fornecem informações a respeito da suposta diversidade da estrutura lógica da mente. O polilogismo não pode ser derivado da fisiologia ou da anatomia, e nem de nenhuma outra ciência natural. Nazistas e marxistas têm o mesmo problema. Nem o polilogismo marxista e nem o nazista conseguiram ir além de declarar que a estrutura lógica da mente é diferente entre as várias classes ou raças. Eles nunca se atreveram a demonstrar precisamente no que a lógica do proletariado difere da lógica da burguesia, ou no que a lógica ariana difere da lógica dos judeus ou dos ingleses. Rejeitar a teoria das vantagens comparativas de Ricardo, ou a teoria da relatividade de Einstein, por causa das origens raciais de seus autores, é inócuo. Primeiro, seria necessário desenvolver um sistema de lógica ariana que fosse diferente da lógica não ariana. Depois, seria necessário examinar, ponto a ponto, estas duas teorias concorrentes, e mostrar onde, em cada raciocínio, são feitas inferências que são inválidas do ponto de vista da lógica ariana, mas corretas do ponto de vista não ariano. E, finalmente, seria necessário explicar a que tipo de conclusão a substituição das erradas inferências não arianas pelas corretas inferências arianas devem chegar. Mas isso jamais foi e jamais será tentado por ninguém. O professor Tirala, um loquaz defensor do racismo e do polilogismo ariano, não diz uma palavra sobre a diferença entre a lógica ariana e a lógica não ariana. O polilogismo, seja ele marxista ou nazista, jamais entrou em detalhes. O polilogismo possui um método peculiar de lidar com opiniões divergentes. Se seus defensores não forem capazes de descobrir as origens e o histórico de um oponente, eles simplesmente o rotulam de traidor. Tanto marxistas quanto nazistas conhecem apenas duas categorias de adversários. Os alienados, sejam eles membros de uma classe não proletária ou de uma raça não ariana, estão errados porque são alienados. E os opositores que são de origem proletária ou ariana, estão errados porque são traidores. Assim, eles levianamente descartam o incômodo fato de que há divergências entre os membros daquela que dizem ser sua classe ou sua raça. Contradições nazistas Os nazistas gostam de contrastar a economia alemã com as economias judaico e anglo-saxônicas. Mas o que chamam de economia alemã não difere em nada e de algumas tendências observadas em outras economias. A economia nacional socialista foi moldada, tendo por base os ensinamentos do Genovese Simondi e dos socialistas franceses e ingleses. Alguns dos mais velhos representantes dessa suposta economia, Friedrich List, trouxe as ideias de Alexandre Hamilton à Alemanha. Hildenbrand e Bretano trouxeram as ideias dos primeiros socialistas ingleses. A economia alemã, Arteigen, é praticamente igual às tendências contemporâneas observadas em outros países, como, por exemplo, o institucionalismo americano. Por outro lado, o que os nazistas chamam de economia ocidental e, portanto, Artefinder, estranho à raça, é em grande medida uma conquista de homens a quem nem mesmo os nazistas podem negar o termo alemão. Os economistas nazistas gastaram muito tempo pesquisando a árvore genealógica de Kalmenger à procura de antepassados judeus. Não conseguiram. É um despalteiro querer explicar o conflito que há entre, de um lado, a genuína teoria econômica, e, de outro, o institucionalismo e o empiricismo histórico, como se fosse um conflito racial ou nacional. Conclusão O polilogismo não é uma filosofia ou uma teoria epistemológica. É apenas uma postura de fanáticos de mentalidade estreita, que não conseguem conceber que haja pessoas mais sensatas ou mais inteligentes que eles próprios. Tampouco é o polilogismo algo científico. Trata-se da substituição da razão e da ciência pela superstição. É a mentalidade característica de uma era caótica. Fim da leitura. Não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo. E, meu amigo, se você tiver condições, faça um apoio pro canal. Isso ajuda muito. Um realito, dois realitos já vai fazer diferença no meu orçamento final. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.